Música Sejam bem-vindos meus amigos e agora estamos a chegar mais ou menos perto do final do ano porque lá está novembro, dezembro o mês de dezembro nem sequer conta para dar prémios a jogos que são lançados em 2021 neste caso o mês de dezembro já faz parte, ou fará parte de 2022 lançamentos, é verdade porque claro, para fazer a contagem, para contar os prémios, coisa e tal de melhor jogo do ano e coisa assim há aquele limite até o final de novembro o mês de novembro é aliás, eu sinceramente não sei se o mês de novembro ainda é conta isto porquê eu estive a fazer a minha votação deixe-me só verificar aqui a votação no Golden Joystick Awards, que acontece todos os anos e ao fazer a votação deparei-me de que não existia a categoria de RPG e não estava lá, por exemplo, já não é preciso dizer a categoria RPG porque eu acho que não tinha, nem me recordo agora, sinceramente, eu fiz aquilo a votação, mas acho que não tinha de qualquer das formas, não interessa isso, mas podia ter ali de jogo do ano por exemplo, o Shinagami Tensei 5, que sai em novembro ora, sai em novembro, ele não aparece ali por isso, eu julgo que nem é o mês de dezembro, mas o novembro está incluído já não faz parte da contagem dos votos para o melhor jogo de 2021 que podia ser perfeitamente o melhor jogo de 2021 o Shinagami Tensei 5 eu acredito, pá, acredito piamente nisso no entanto, temos o Metroid Dread já ia dizer Super Metroid Super Metroid continua a ser o meu Metroid favorito mas temos Metroid Dread na fila dos jogos do ano e é isso, há uns bons jogos do ano que eu estive a ver a lista, mas para mim o candidato é mais do que óbvio, é uma Tread Dread qual é que é para vocês o jogo do ano? deixem nos comentários mas façam questão de votar nos... no Joystick, Golden Joystick Awards façam a questão de votar nisso porque a vossa opinião conta sempre é sempre fixe e vi jogos muito interessantes obviamente que fazia parte da lista o Psychonauts 2 porque para mim é um dos melhores jogos do ano e também o Tales of Arise recentemente terminado da minha parte e outro que eu também considero de jogos do ano o Hitman 3, é verdade Hitman 3, Tales of Arise o Metroid Dread e o Psychonauts 2 são pelo menos os 4 que eu arrisco a dizer que são os... lá está, falta o Xenagama 3 e 5 porque eu duvido que tenha tempo para jogar isso este ano e terminar isso este ano mas pelo menos estes 4 são... são mesmo... lá está, falta muito para fazer aquele top 5 dos melhores jogos do ano falta muito e pelo menos estes 4 estão no meu top está-me bem eu vou ter que dar uma vista de olhos àquilo que eu passei deste ano curiosamente passei muita coisa sem ser deste ano passei muita coisa do ano passado, por exemplo e coisas assim de jane mas deste ano pelo menos estes estes são mesmo os meus jogos do ano são 4 para já falta-me dar uma vista de olhos naquilo que eu passei este ano e que eu possa colocar no top 5 mas isto é só para o final de dezembro que eu faço este top como vocês já sabem e o top das bandas sonoras e etc por aí a fora e é isso votem porque será interessante como eu tinha-vos dito não se esqueçam Golden Joystick Awards 2021 coloquem isto no Google e é só votarem para o melhor jogo do ano e claro, melhor narrativa as categorias aparecem-vos lá por isso está-se bem e está muito fixe está interessante apostem forte nisso há outro já saiu outro Resident Evil 8 o Village faz um do meu top 5 mas eu depois vou ver qual é o número 1 isso é óbvio é uma trade trade mas fora o resto vocês depois vão ver o vídeo está-se bem já sabem meus amigos muito obrigado por assistirem e para mais vídeos subscrevam o canal estejam atentos ao Twitter visitem a página do Facebook e acompanhem os gameplays e muito mais no blog joga-se ambos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo